Galera, antes de começar o vídeo vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio das xícaras. Eu vou ter que virar todas essas xícaras e antes que eu faça isso você tem que deixar o like. Bora lá, 3, 2, 1 e valendo. Aqui, aqui, foi e parou. Quem conseguiu deixar o like, comenta aí. Like virando xícaras. E o desafio do velhote de hoje é qual foi o sabor do segundo babaloo que eu usei nesse vídeo. Qual a segunda caixa na verdade, segundo sabor de babaloo, segunda caixa. Qual foi, bora ver? Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo com experiência. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais, é só procurar Família Velhote, que é o meu canal de vlogs e desafios. Se inscrevam aí. Também tem meu canal de jogos chamado Jogar Velhote, que todos os dias tem vídeo novo de jogos, ok? Meu Instagram, para quem quiser seguir é o Velhote Oficial. E meu TikTok, Velhote Oficial. E hoje, pessoal, nós iremos misturar todos os babaloo do mercado. Todos os sabores de babaloo do mercado. No Totó, a gente encontrou cinco tipos, que é o de hortelã, morango, tutti-frutti, banana e uva. Comenta aí nos comentários qual o seu sabor preferido. Qual o teu? Uva. O meu é de tutti-frutti. Vamos ver aí qual é o do pessoal. Como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai abrindo caixa por caixa. Por exemplo, a primeira caixa é de tutti-frutti. A gente vai misturar até criar uma massa com esses babaloo de tutti-frutti. Aí beleza, reserva. Aí depois vamos para o próximo até finalizar todos os cinco. Depois que a gente separar todos os cinco que já tiverem a massa misturada do babaloo, nós iremos a mistura final com os cinco sabores e vamos ver esse resultado. Lembrando, galera, que ninguém vai comer apenas uma experiência com as caixas de babaloo. Então, bora lá. Vamos lá, começando com a caixa de tutti-frutti. Vamos abrir aqui, galera. Vem quantos, hein? Sessenta. Vamos lá. Eita, desembalar sessenta babaloo aqui. É bom quando esses aqui não estão estourados, porque quando fica assim, fica bem ruim de abrir. Mas, ok. Vamos lá. Colocando aqui. Ó, eu vou terminar aqui de desembalar todos eles e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês a gente começando a preparar a massa desse babaloo. E vamos ver como que vai ficar esse resultado, ok? Então, já volto. Beleza, pessoal. Então, já desembalamos toda a caixa de babaloo de tutti-frutti. E vamos agora misturar todos eles para formar essa massa de babaloo. É até mais fácil para misturar todos os sabores. Opa! Vamos lá. Vou usar essa colher aqui. E vamos ver se fica mais fácil de esmagar. Até juntar todos eles. Aqui. Será que vai ser fácil de misturar? Ó, eu vou terminar de misturar todos eles. Mas, quando estiver completamente misturado, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou aqui a nossa mistura. Então, pessoal, ó. Já misturou aqui. Consegui misturar todos eles. E ficou essa massa aqui de babaloo, né? Então, a gente vai reservar agora. E vamos para o próximo que a gente vai fazer. Próxima caixa. Vamos lá. Agora, a próxima caixa é a de hortelã neta, né? Aqui. Beleza. Isso aqui parece que não tem nenhum daquele tipo que já está estourado, né? Vamos lá. Ó, eu vou mostrar para vocês, galera, como que ficou a massa do outro. Rapidinho aí, ó. A gente misturou e ficou desse jeito aqui, ok? Depois de misturar bastante, agora, vamos ver como vai ficar desse aqui do azul. Então, bora lá. Vou terminar aqui de colocar e já vou. Vamos lá, pessoal. Agora, vou colocar esse aqui. Esse aqui parece que é mais difícil de misturar do que o outro. Mas, vamos lá. Esmagando assim, é mais fácil para depois ir misturando aos poucos. Esmagar todos eles. Vamos lá. Eu vou terminar de misturar quando estiver pronto e eu volto para a amixar para vocês. Beleza, pessoal. Fizemos aqui a mistura, ó. Como ficou a massa de babaloo azul de menta. Vou deixar aqui. Já tem a outra. Deixa eu pegar aqui. Já temos as duas. Agora, vamos para essa daqui de uva. Vamos lá. Começando. Pelo menos agora, está fácil de misturar. Opa. Vamos lá. Vou terminar de desembalar todos eles aqui e já volto para amixar para vocês. Beleza, pessoal. Então, está aqui. Vamos lá. Amassando aqui. Aqui. Opa. Deixa eu tirar aqui esse papel. Agora, parece que é mais fácil de misturar do que aquele verde. Sempre os de menta são mais difíceis de misturar. Não sei porquê. Vamos lá. Agora, eu vou amassando todos aqui. Puxo essa parte aqui, galera. E vou amassando aqui. Então, vamos lá. Vou terminar aqui de amassar e já vou prontar para vocês. Ok, pessoal. Então, está aqui o roxo. Então, estão aqui os três. Agora, vamos para o próximo camarelo de banana. Opa. Vamos aqui. Começando. Esse é o penúltimo que falta. Só falta de morango, né? Para finalizar a nossa parte número um. Depois que vai chegar a parte número dois, para a gente misturar tudo. Então, pessoal. Vou terminar de tirar as embalagens desse aqui. Já voltou para vocês. Vamos lá, pessoal. Agora, o próximo, penúltimo. Vou colocar todos aqui. Ok. Agora. Vamos lá. Vou terminar aqui esse já para mostrar para vocês como ficou. E vamos fazer com o último, que é o de morango, para a gente ir para a parte de mistura. Vamos lá. Então, pessoal. Olha como ficou aqui o amarelo. Beleza. Agora, vamos para o último, que é o de morango. Finalmente. Vamos colocar aqui todos eles e começar a desembalar. Demorou, hein? Para a gente fazer isso aqui. Mas agora vai ser o último. Vamos finalizar. E eu já volto para mostrar para vocês aqui. Beleza, pessoal. Então, agora vamos para o último, misturar. Aqui. Vamos lá. Agora, finalmente, acabou aqui. Eu vou só amassar essa parte aqui, galera. E já volto para a gente começar a misturar. Vamos lá. Finalmente, aqui todos os babalus, as massas de babalus estão prontas e vamos começar a misturar. Pessoal, vou misturar com a mão. Já lavei tudinho certo. E vamos começar aqui, ó. Que a gente estava começando aqui. Faltava um babalus verde, né? Então, se a gente misturar o azul com o amarelo, provavelmente vai ficar um babalus verde. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a massa azul com a massa verde. E vamos misturar. Nossa. Tá? Bem difícil, hein? Será que vai virar verde mesmo? Olha isso. Não sei não, hein? Será que vai ficar verde? Olha como é que tá. Isso aqui é um cheiro de banana refrescante. Olha aqui, galera. Vamos puxar. Nossa. Olha como ficou isso. Ficou uma cor bonita, hein? A mistura desses dois. Olha aí. Deixa eu mostrar aqui, galera. Como é que ficou. Vou jogar aqui nessa parte. Olha aí. Sim, galera. Isso aqui não parece, mas é chiclete babalus que a gente misturou e ficou assim. Agora deixa eu misturar aqui esses três, né? Esse aqui é o tutti-frutti com uva. Vamos lá. Eita. Tá difícil, parece que. Depois... Olha o que tá acontecendo. Vamos puxar. E... Opa! Puxando assim, chicando bastante. Olha aqui. Esse aqui é o de tutti-frutti com o de uva. Agora falta de morango. Vamos lá? Agora... Vou pegar o de morango que foi o último e coloco aqui. E agora? Vou misturar... Esse... E vamos ver como vai ficar. Olha isso. Puxa aqui. Nossa, o cheiro tá muito bom. Cheiro de vários babalus ao mesmo tempo. Olha isso. Puxa mais. Puxa mais. Puxa mais. Puxa mais. Estica. E... Ó. Como ficou? Ficou bonito, hein? Vamos agora pra mistura final. Vamos a mistura final agora juntar tudo. Olha isso. Opa. Opa. Eita, galera, ó. O negócio tá... Bem difícil de misturar. Tanto que... Ó. Ficou assim. Mas... Olha o resultado final da mistura de todos os babalus, galera. Resultou nisso aqui. Ficou da hora, hein? Vou até experimentar um pouquinho. Eu disse que ninguém ia comer, mas vou experimentar um pedaço. Vamos ver? Esse aqui é só chiclete misturado. Nossa! Ficou muito estranho. Um monte de gosto ao mesmo tempo. Mas... Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau!